Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra você. Tudo isso a partir de dois reais. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Ontem lá no Barradão, o placar ficou em 1x0 pro São Paulo. Essa é a quarta rodada seguida que o Vitória não vence dentro de casa. O jogo teve confusão no final, teve expulsão também. E o resultado é que o rubro negro segue lutando contra a zona de rebaixamento. Pela cara, dá pra perceber que pela quarta vez seguida o Vitória não venceu em casa. E aí, como explicar? O que menos interessa ao torcedor é essas nossas explicações. Nós perdemos e não há muito o que lamentar. Não há muito o que dizer ao torcedor. Nós estamos com esse peso, também sentimos muito. O São Paulo também estava pressionado. Não vencia seis jogos. E no gol, Jean, ex-Bahia, que chamou a atenção não necessariamente pelas defesas que fez. Já, já você vai saber. No erro de Eric, o Clube Paulista criou a primeira oportunidade. Reinaldo roubou a bola, cruzou e Ronaldo pegou a cabeçada de Rojas. O Vitória respondeu no chute de esquerda de Maurício Cordeiro. No perno esquerdo, um foguete assustando o goleiro Jean. A cobrança de lateral de Reinaldo foi praticamente um escanteio. Mandou pra área do Vitória e quase Jefferson marcou contra. Cabeçada do zagueiro do Vitória pra trás. Depois, Diego Souza recebeu na área, bateu rasteiro e Ronaldo tirou com a ponta dos dedos. Toca na bola. William Farias chutou da entrada da área. O de Heine estava de longe. Mas a quicada no gramado obrigou Jean a fazer uma boa defesa. Jean faz a defesa. Bola difícil, aquela bola que quica. O São Paulo voltou a atacar quando Luan deu de chapa e Ronaldo pegou com o pé. O Ronaldo defende com as pernas. E logo em seguida, Reinaldo passou pra Rojas, que cruzou e Bruno Alves mandou pra rede. Tá na rede. Gol! E é do São Paulo! Bruno Alves! No último lance do primeiro tempo, o Vitória chegou no chute de Lucas Fernandes. A gente tem que tentar botar a bola no chão, se movimentar mais, tentar dar mais profundidade pro time deles, que tá confortável pra zaga deles. Neilton entrou no segundo tempo e deu trabalho a Jean. O São Paulo arriscou com Rojas nesse chute perigoso, mas na jogada o equatoriano machucou o joelho. A suspeita de lesão grave, ruptura de tendão. Não conseguiu colocar o pé no chão aqui na maca na hora de sair. Maurício Cordeiro mostrou a habilidade ao invadir a área, bater de esquerda, mas Jean evitou o empate do Vitória, que teve mais duas chances. Cruzamento vem na área, Léo Ceará de cabeça, o Jean foi conferir. Ela não tinha a direção do gol não, mas... E o Alisson em cobrança de falta. Cobriu, travessão, foi pra fora. Mas não teve jeito. São Paulo 1 a 0. Fico triste pelo nosso torcedor que compareceu, tanto nesse jogo quanto no jogo passado, no jogo do Corinthians. E infelizmente a gente não conseguiu fazer com que o resultado positivo e dar a vitória pra todo mundo, né, que tá todo mundo precisando. Tava tudo tranquilo até o goleiro Jean, ex-Bahia, ir até o escudo do Vitória e provocar a torcida adversária. Começou uma confusão em campo. Só pelo histórico desse moleque aí, pô, ele é marqueteiro, guarda atenção pra ele, isso é uma falta de respeito. Quando acabou o jogo ali, a gente foi comemorar ali, né, com a nossa torcida. Acho que nós vemos jogadores adversários comemorando na frente da torcida dos outros, tomamos na amarelo. Eu fui comemorar com a minha torcida ali e acabei tomando vermelho e não entendi. Justamente no dia em que completou 23 anos, Jean ganhou de presente um cartão vermelho pela provocação. O Vitória agora enfrenta o Paraná fora de casa e depois tem o Bavi no Barradão, pra, quem sabe, conseguir uma arrancada pra escapar da zona de rebaixamento. Mas o fato é, pelo menos nesta rodada, o Leão permanece no Z4. Faltam sete jogos pro fim do Brasileirão e os próximos quatro são cruciais na visão do treinador. Vamos enfrentar os quatro próximos jogos com a obrigação de vencer. Campeonato todo especial, não tem mais duas, dois jogos fora e dentro de casa. Mas eu vejo perspectiva, sim, de a gente entrar no nosso campeonato. Essa é uma realidade que eu tenho que dizer. Vamos entrar no nosso campeonato agora, onde nós vamos decidir a nossa permanência ou não. Classificação aqui na tela pra gente. O Palmeiras com 62 pontos segue na liderança. Flamengo Internacional com 58 estão na cola. São Paulo é o quarto colocado com 56. Grêmio é o quinto. Atlético Mineiro com 46 pontos fecha aqui o 16. Santos vem na sequência. Atlético Paranense é o oitavo. Nono, Fluminense, o Cruzeiro fecha essa primeira parte da tabela com 40 pontos. Também embolado aqui com os outros dois. Na décima posição, o Bahia abre a segunda parte da tabela em 37 pontos. É o décimo primeiro. Corinthians está na cola, é o décimo segundo. Vasco, décimo terceiro. Botafogo, décimo quarto, com 35 pontos. Ceará, América Mineiro, olha só, é o primeiro fora da zona. E aí vem o Vitória abrindo a zona de rebaixamento com 33 pontos. Chapecoense com 31. Esporte é o décimo nono com 30. E Paraná com apenas 17 pontos é o Lanterna. Atenção, torcedor rubro-negro, hein? Tem que secar muita gente hoje à noite. Torcer pelo empate entre Chapecoense e América Mineira e secar o esporte também. A depender do resultado, se for positivo para um desses três, o Vitória pode perder mais posição aí na tabela. O Vitória é o meu amor! Vitória é o meu amor! E para meu amor